O próximo meu pão cunhado aqui para a gente dar um rolezinho aqui na Serra do Papagaio, não é o Carlinho? É, pô, estamos juntos. Vamos lá conhecer a Serra do Papagaio. Eu nunca fiz questão de estar aqui, muito menos participar, e ainda acho que o meu cotidiano vai me largar. Um dia eu morrer, um dia eu chego lá, e eu sei que o piloto automático vai me levar. Eu devia sorrir mais, abraçar os pais, viajar o mundo e socializar, nunca reclamar, só agradecer tudo que eu quero. Eu fiz por perecer, eu devia sorrir mais, abraçar meus pais, viajar o mundo e socializar, nunca reclamar, só agradecer, fácil de falar, difícil fazer. Bom, então, uma hora de caminhada. Uma hora de caminhada, e não viemos correndo, até porque tenho que respeitar a idade, que eu já sou de base em um idoso. Mais uma vez, pico de Santo Agostinho, pico de Garrafão, e hoje, na companhia do atleta Carlinhos, corredor, uma hora. Comentador, vamos ver, um dia eu vou fazer, maismansar o hospital, mamão, sójal 18 anos, no final da cena. Muita galera, boa tarde, gente. Deu lá? Beijo? Aqui vai dar um nome de Amanda Gaboni, não vai ter mas, vivenciar o mundo e socializar, nunca reclamar. Só agradecer, fácil de falar, difícil fazer. Muito tempo de garrafão, tudo bem? E Alan, des Abgúrias,em tudo bem? Eu não quis questão de existir Eu queria incomodar Um dia eu acho um jeito De aparecer E você notar Você notar Você notar Você notar Você notar Você notar